E claro, hoje basicamente a gente tá comentando pra vocês sobre os novos gráficos do Roblox Sobre uma nova feature, irmão, que tá praticando Roblox em breve, mano Mas a gente se quiser, quando você for comprar o Roblox Supreme, velho Clica aqui, olha só, em adicionar o site code, mano E se pegar, vai adicionar o código quinto, tá bom? Mano, isso aí não vai já estar atrapalhando em absolutamente nada, velho E vai estar ajudando o canal demais, mano E gratuitamente, beleza? Então, sem manção, velho, bap v Tchau! Ser arrogante é como ser um elefante Se alguém te der um tiro de bazuca na África, você morre Tá, eu não sei o que eu tô falando mais não, mas beleza E galera, basicamente, mano, agora tô comentando pra vocês sobre os gráficos e tal Se o certinho, velho Leve com a consideração, mano, que isso aí foi uma coisa que foi pra comentar pela primeira vez em 2020 Já foi anunciado assim em 2020, mano Mas isso aí é uma coisa que ele tá sendo constantemente comentado sobre e tal, velho Porque, pelo visto, mano, o lançamento dessa nova Future Man tá chegando no Roblox, mano E você aí que tem um PCzinho meio ruim, mano É bom você já ficar triste, ligado? Porque se eu ver, você vai literalmente explodir, mano, rodando esse bagulho aqui, velho Bom, chegando aqui, velho Basicamente, a gente tem um textão aqui Olha só que... Eu não vou ler tudo isso aqui não Mas basicamente, a gente tá comentando sobre um negocinho aqui e tal Certinho os materiais do Roblox Studio, velho E, mano, chegando aqui embaixo, eu só vou abrir essa imagem pra vocês, olha só, mano Cara, olha o nível de detalhamento que tá essa textura aqui, tá, galera? Essa textura do terreno, velho E, bom, basicamente, mano, o Roblox, ele não é assim atualmente, velho É desse que é uma atualização que vai estar chegando no futuro de Roblox e tal Promente esse ano, é bem provável que isso chega esse ano mesmo, tá ligado, velho? E, mano, olha a opra dessa imagem aqui, na moral Olha que bagulho detalhado Não, parece... Passe-me nesse bagulho aqui, tá, meu mouse, olha só, velho Nessa parte da terra aqui e tal Mano, olha o nível de detalhamento, velho Na moral, mano, que negócio extremamente insano Mano, vai dizer, mas você já pensou que um dia Roblox se tornaria isso, ligado? Eu tô falando no bom sentido, tá, ligado? Mano, o Roblox, ele tá voando demais, mas muito, muito mesmo, ultimamente, ligado, velho Olha só, outra imagem aqui, na versão de inverno, cara Minha estação preferida do ano Olha que bagulho bonito, mano Dá pra perceber uma diferença absurda na textura, assim Principalmente no terreno, olha só, mano Se você for prestar bem atenção e tal Você vai perceber que o terreno, assim, do Ado Astúdio Ele tá mais detalhado nessas imagens aqui, velho Mano, olha isso aqui, doido Derroudoudou Derroudou Derroudoudou Ó, reza, lembra que aquele carrinho rosa ali é meu, tá, mano É que desfocou na imagem, tá bom, mano E aqui não é pra se prestar atenção nos carros, não Os carros são bonitos, eu tô ligado Mas presta atenção nesse terreno aqui, tá, ligado? Você tá percebendo que ele tem meio que... É como se fosse pedras mesmo, tá, ligado, velho? Não é tipo uma textura só Tipo uma textura... Tá ligado com essa textura de parede que você coloca no quarto, tá, ligado? Não é isso não, tá, ligado? É como se fosse uma textura de parede, mas com detalhes, sabe? Tipo, uma textura de parede de pedras E realmente tem pedra ali, tá Tem uma elevação, tô certinho A mesma coisa eu falo pra isso aqui, tá Tem uma elevação disso aqui, tá Vocês tão percebendo a energia, meu irmão? Tão percebendo, velho? Olha só, outro aqui, velho Agora temos três imagens no lugar... Ah, meu microfone Meu Deus, mano Eu derrubei meu microfone aqui, velho Não sei se eu quebrei meu PC Acho que não, né? Óbvio que não, velho Mano, olha que negócio incrível, cara As dunas do deserto aqui Olha o nível de detalhamento da duna Da fonte de gelo aqui, ó Era do gelo, fi Olha o nível disso aqui, tá ligado? Mano, que bagunho insano, tá ligado? Insano, 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 velho Eu não vejo a hora de essa nova feature Tá chegando pro Roblox, cara A gente ainda não tem mais dados de lançamento Isso aqui, velho Mas vai tá chegando muito breve mesmo, velho Bom, bora ir pra próxima moda aqui, mano Porque tem mais, meu parceiro Tem mais, olha só Aqui ele tá testando os materiais em geral Olha só, tem vários aqui mesmo, tá ligado, velho Igual vocês tão vendo aí na tela e tal, mano É tipo o nível de detalhamento Que o Roblox ele tá oferecendo agora, tá ligado? É simplesmente insano, tá ligado? Até agora não caiu a ficha De que sei pra mim é Roblox, tá ligado? Não caiu não, não caiu não, velho Meu Deus, mano Não, resumindo o que eu tô falando nos últimos dois minutos Absurdo Legal, mano Muito brabo, mano Ó, aqui temos o Esquiduíno de Star Wars, mano Não sei porquê, mas beleza, mano Bem dó, uma demonstraçãozinha aqui e tal Os materiais aqui, olha só A pedra aqui vulcânica Tem uma elevaçãozinha muito dó Tem ela bem perceptível Ali atrás também dá pra perceber e tal Os aqui também, mano Cara, muito dope mesmo, velho E a última imagem aqui, mano Basicamente uma demonstração aqui na esquerda Na esquerda dá pra perceber muito bem Tá ligado a diferença, olha só Tem um... É realmente tem uma elevação muito boa, velho Aqui também, olha só Conforme a luz bate aqui nesse bloquinho aqui do meio Dá pra perceber que também tem uma elevação ali E aqui também, tá ligado? Olha, sem muita luz aqui Já dá pra perceber que tem um... Onde tem uma... Esse negocinho aqui Entre essas linhas É, realmente tem uma elevação ali, tá dado? Mano, que negócio absurdo, tá ligado? E claro, agora tudo que eu fiz O Roblox é super pra mostrar pra vocês Isso certinho Se chegou ou não, velho E olha a construção que eu fiz aqui O parceiro mano Que aqui já tá manjando as build, enfim E bom, isso ainda não chegou, tá? Pelo que eu tava pesando Pelo que eu tava vendo com uns amigos meus e tal Ainda não chegou essa opção não, tá ligado? Olha só como é que é a grass agora, velho E assim, olha só É a opção com grass, olha só Com um negocinho aqui, olha só Tudo certinho Com grama, tá ligado? Mano, é bonito assim, tá ligado? Mas o futuro vai tá ficando ainda melhor, meu parceiro E olha só, atenção Em outros materiais Como por exemplo a lava Olha só, mano Ó, chegando aqui mais perto Ainda não chegou a lava Tá esse negocinho aqui Sólido, doidão aqui Sem elevação nenhuma, tá ligado? Então mano, ainda dá pra chegar Essa parada aí, velho Pelo que eu tava vendo Que ainda tá na beta, tá ligado? Tá na beta, etc, tá ligado? Então, mano Eu tô muito usado pra ver, tá ligado? Mas realmente, mano Quem tem um PCzinho meio ruim Vai sofrer demais isso aqui, tá ligado? Porque, mano Bagulho e pelo dito Vai pesar, tá ligado? Vai pesar, mano Bom, eu não sei se vai se aplicar Só quem tem gráficos 10, tá ligado? Tipo, você vem aqui nas opções E usa os Roblox no gráfico 10, tá ligado? Eu não sei se vai ser só pra essas pessoas Que vai tá funcionando A elevação de textura e tal, velho E que pro gráfico 1 vai ser normal Vai ser essa textura aqui, ó Sólida Que é meio leve e tal, velho Se for esse jeito Que eu tô pensando que vai ser Vai ser muito top mesmo, velho Mas eu acho bem provável, tá ligado? Acho que essa opção aí Vai se aplicar pra todo mundo Tanto pra quem tem PC ruim Tanto pra quem tem PC bom, tá ligado, velho? Ó, mano Vou fazer uma fanart aqui, olha só, mano Manuquinho aqui, ó Fazer um sorriso Ok, mano Esse aqui tá meio estranho, mano Beleza Ó, o olhinho ali Do manuquinho, meu parceiro Ó, o cabelo Nossa senhora Tá tudo bugado, filho Ah, moleque Esse peito é um chapéu É um chapéu, filho Agora eu saio aqui pro lado Olha só como que tá, mano E, galera Agora que eu entrei aqui no jogo leitório O Bloss, mano E olha só, mano O Bloss aqui tá normal E pá Mas olha só No estralar de dedos, mano Olha o que acontece Mano, cê é doido Olha que bagulho Insano que ficou escrito, tá ligado? Eu tô usando basicamente Um mod gráfico assim, tá ligado? Chamado o Reshade, mano Que basicamente aqui Eu consigo configurar tudo certinho Olha só Que efeito que eu quero usar Olha só É basicamente pra mudar o gráfico, tá ligado? Olha só Reflection bumping Que é basicamente um reflexo doidão aí Tá ligado, mano E, mano Basicamente, mano Isso aqui Eu vou tá dando umas jogadinhas aqui com vocês Tá ligado, por aí Mano, pra testar esse mod gráfico aqui Tá ligado? Isso aqui, mano Tem muitas opções mesmo, tá ligado? Não é só essas aqui não, tá ligado? Eu só mano Tem muita coisa, tá ligado? Isso aqui não é hack não, tá? Só pra avisar Mas você que é doido aí Que não precisa separar não, tá ligado? Isso aqui é mod gráfico, tá ligado? Mod gráfico é diferente de hack, tá ligado? É muito diferente, olha só Que isso, velho? E agora eu tô aqui Nos meus jogos preferidos do Bloss Mas esse aqui é o meu jogo de carro preferido Do Roblox Literalmente, velho Mas eu vou disparar aqui Meu Nissan Skyline, meu parceiro Olha só E olha só Esse aqui é ele com... Sem nada, tá ligado? E esse aqui é ele com mods em gráfico, meu parceiro Mano, você tá achando isso aqui meio paia, mano? Ah, calma lá que eu vou melhorar isso aqui, mano Aí, mano Você ainda acha que tá zoado, velho? Olha a diferença, velho Sem e com Mano, esse mod aqui ele faz literalmente milagres, meu filho Você é doido, mano Errou, não, não Ah, bati no carro, mano Esse é mó bonitinho Olha isso aqui, olha só Agora eu tô dando zoa aqui no carro, mano Mano, ó Se eu te dissesse, sei lá Começar esse vídeo e falasse que isso aqui não é Roblox Você acreditaria ou você falaria que, ó, é Roblox, tá ligado? Ó, só que esse imagem apareceu pra vocês na tela, mano Mano, você falaria que, ó Talvez seja outro jogo Um jogo parecido com o Roblox Eu acho que o que entregaria aqui é esse reflexo aqui do carro, olha só Porque... Esse reflexo aqui que tem no carro, olha só É bastante reflexo do Roblox, né? Porque meio que reflexo do Roblox e tal Ele reflete o céu, tá ligado? Do que tem lá em cima Vem pro carro Só que o que tem, tipo, os prédios não refletem lá Então, acho que você descobriu que isso aqui não é Roblox, não, velho? Uma série, mano Isso aqui é assim, mano, é incrível, cara Olha que bagulho bonito, meu parceiro E, mano, olha isso aqui de noite, galera Olha só Deixei de noite aqui, velho Olha que bagulho Simplesmente insano Deixa eu nem entrar no meu carro aqui, mano Porque é pra dar um rolê aqui de noite Olha isso aqui, galera Na moral, mano Olha só Sem Com Sem Com Ué, ficou de dia, mano Ah, não, velho É insano, cara É insano a diferença que esse mod gráfico faz pro Roblox, tá ligado? Se quiser eu gravo um vídeo e mostro pra vocês como que instala ele, beleza? Mas é isso, galera É só o vídeo de um vídeo Espero que a gente tenha gostado desse vídeo, cara Lembrando, velho Se inscreve, se for um favor inscrito, velho E deixa o like no vídeo, velho Porque esse é muito importante, galera Então, muito obrigado pra todo mundo que assistiu o vídeo, beleza? Então, fui E aí E aí E aí E aí